Vamos entrevistar o secretário Moraes, aqui de Três Lagos, de Envolvimento Econômico, José Aparecido Moraes, para falar sobre a Feira do Peixe, que acontece agora no dia 18. Moraes, qual é a expectativa? São quantas edições? Bom dia. Olha, bom dia, Aurora, bom dia aos seus ouvintes, telespectadores. A tradicional Festa do Peixe, que nós vamos já para o sexto ano, e a nossa expectativa é que tenha sucesso, como teve nas outras edições. A partir das seis horas da manhã, os pescadores estarão disponibilizando, ali no local que é a Feira, onde acontece toda segunda, quarta e sábado aqui no nosso município, pescado fresco, de boa qualidade e com preço acessível a toda a população. Então, quanto mais cedo a população chegar, o consumidor, melhor para ele? Com certeza, quanto mais cedo ele vai ter mais oportunidades para estar escolhendo o teu pescado. E, é lógico, aproveitando ali naquela conversa com o vendedor, para conseguir o melhor preço possível. Tendo em vista essa questão também do feriado prolongado, houve alguma modificação, alguma antecipação na feira? Não, nenhuma. Continua normal, tá? Ela vai iniciar às seis horas da manhã. E a previsão é que, enquanto tiver pescado, eles vão estar comercializando seus produtos ali. Qual a recomendação do secretário, a recomendação do prefeito, com relação aos preços praticados, essa questão da fiscalização, a qualidade dos produtos? Além da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com as suas fiscais, na filha dos nossos fiscais de postura do município também, nós teremos aí a fiscalização por parte da Polícia Militar Ambiental, aqui em Trelagos, e também a nossa Vigilância Militar vai estar pelo local. A pessoa adquiriu algum pescado que ela verifique, considera que não é de boa qualidade, ela pode procurar qualquer uma dessas pessoas que estarão por ali, para tomar as medidas necessárias. Mas acreditamos e temos certeza que isso não vai acontecer. Porque o que vai ser comercializado ali, realmente, é um pescado de boa qualidade. Alguma outra informação, secretário, para a população? Aproveitem bastante o pescado, aquele que gosta de... É lógico, tem pessoas que não gostam de comer peixe, mas aqueles que gostam e apreciem, vão lá, que vão ter produtos de qualidade, e os feirantes vão estar lá, realmente, para estar atendendo a população.